Oi pessoal eu trouxe uma série, vou falar um pouquinho e já falo o nome beleza, então vamos lá Jennifer Walters é uma advogada bem sucedida que vive uma vida comum e tranquila até sofrer um grave acidente. Para se recuperar, ela recebe uma transfusão de sangue de seu primo, o cientista e super-herói Bruce Banner. Mas nesse procedimento, ele acaba transferindo também o DNA do Hulk para Jennifer. A partir disso, sua vida muda completamente enquanto ela se transforma na versão feminina da criatura verde. Agora, a advogada precisa aprender a controlar seus novos e intensos poderes e, mesmo contra sua vontade, se torna uma heroína com muita visibilidade. Além das novas habilidades, Jennifer também recebe uma inesperada promoção no trabalho. Ela é encarregada de comandar a divisão de leis super-humanas e seu escritório utiliza sua nova fama como mulher Hulk para ganhar status. Enquanto se adapta a sua nova condição, será obrigada a enfrentar vilões como Abominação e Titânia. Como saber um pouco o nome está aqui. Se gostou desse joinha compartilha para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo.